A mensagem secreta mais bizarra do jogo do Sonic. A franquia completou 30 anos e um dos jogos foi o Sonic CD, que ficou conhecido por um easter egg bizarro. Se você for no menu e apertar baixo 3 vezes, esquerda, direita, A, você vai pra essa tela, que se colocar os números 46, 12 e 25... Mais bizarro que as primeiras versões da live action. Muitos dizem que essa tela aparecia em versões piratas. Pra assustar logo que abrisse o jogo. O que vocês acham que é isso?